1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Um dia nascer feliz, um dia nascer feliz O mundo inteiro acordar, que a gente dorme Um dia nascer feliz, que a gente dorme O mundo inteiro acordar, que a gente dorme Um dia nascer feliz, que a gente dorme Um dia nascer feliz, um dia nascer feliz O mundo inteiro acordar, que a gente dorme Um dia nascer feliz, que a gente dorme Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.